Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, tamo de volta com o Rocket League É mesmo, é? Tamo aqui, como? Estamos on fire, entrando em outro time aqui Tô entrando aqui no competitivo direto Já vim como? Já vim por aqui por fora pra ver se eu conseguia pegar Já chutaram pra lá a bola, já chutaram pra lá a bola Já usei meu turbão, e olha o gol No travessão lá, cara É, ué É melhor chutar pra lá e tentar mandar de volta do que Mandou bem, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o golaço Foi de longe, boa Nicobenite 6, marcou, muito bom É sim Oh, é só fazer, Romarinho, maluco, Romarinho Não, nada a ver, irmão Pada Onezinho marcou, meu irmão, lá, 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 lá O cara furou e eu fui como? Pô, só na aceleração Ó, gol, não, não foi na direção do gol, cara Ih, rapaz O cara meteu ali na tabela, putz, imagina que isso ia acontecer Olha o gol, e aí, golaço Olha o gol, e aí, golaço Pô, ainda bem, 4x1, show de bola Ikeru 3x2, todo mundo fez um, show de bola Pelo menos um Que merda, hein Agora pra virar mais difícil, em 30 segundos Não consegue, né? Olha o gol Putz, o cara errou Ia fazer a última saideira Uou Vitória Show de bola Mais uma vitória aqui pra conta Dessa vez estamos como? Nível 12, subimos no nível Nível O objetivo aqui é chegar lá no Pro E não sei se vai virar Pro não Porque eu tô jogando no Jaxi Porque eu sei que a galera que joga muito Joga no teclado, né? Mas se você gostou desse vídeo Deixa seu like, se inscreve no canal Tô trazendo vídeo de Rocket League Aqui todo dia pra você Agradeço a audiência Tamo junto Se inscreve e compartilha Um abraço Até o próximo vídeo Eu fui Tchau 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 Tchau